Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da paz, sua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. E na bandeira, foi apresentada a primeira vez no dia 9 de novembro de 1906, 17 anos após a proclamação da república. A letra é de Olavo Bilac e a música é de Francisco Braga. No dia da proclamação, aliás, quatro dias depois da proclamação da república, Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos apresentaram a bandeira que seria a bandeira nacional. A bandeira era representada pelas cores, era e é, pelas cores verde, amarelo, azul e branco. O verde representa a casa de Bragança, é o lado da família de Dom Pedro I. O amarelo representa a casa dos Habsburgo, o lado da família de Dona Leopoldina. A esfera azul representa o céu daquela noite da proclamação da república. As estrelas, os estados brasileiros. A frase Ordem e Progresso é uma inspiração do movimento dos positivistas, que à época fazia muito sucesso. Então, quando você passar por aqui, pela Praça da Bandeira, lembre-se disso. A palavra Fora 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 For